Mulher derrubou na cama, cachaça no gogó O rei da vaquejada, vaqueiro bom de forró Mulher derrubou na cama, cachaça no gogó O rei da vaquejada, vaqueiro bom de forró Isso é forró, policial, ou privado? Bora meu parceiro, ele é o boquete e o garçom Trava a mão de sábio, ei! Paredão, anjo azul E onde tem vaquejada, derrubou meu caminhão Parei todo o reboque no meu alazão Bolito de uísque, eu levo ele em caixa Eu vou dançando com a mulher E onde tem vaquejada, derrubou meu caminhão Parei todo o reboque no meu alazão Bolito de uísque, eu levo ele em caixa Eu vou dançando com a mulher E lá eu não fico só Eu sou vaqueiro bom de forró O rei da vaquejada, vaqueiro bom de forró Mulher derrubou na cama, caixa no gogão Bolito de uísque, eu levo ele em caixa no gogão Onde tem vaquejada, derrubou meu caminhão Parei todo o reboque no meu alazão Bolito de uísque, eu levo ele em caixa Eu vou dançando com a mulher E lá eu não fico só Eu sou vaqueiro bom de forró Mulher derrubou na cama, caixa no gogão O rei da vaquejada, vaqueiro bom de forró Mulher derrubou na cama, caixa no gogão O rei da vaquejada, vaqueiro bom de forró Segura aí meu parceiro, o Nexo Lima O homem da pegada de amor Segura aí Eita forração A pegada mudou Eita for potencial ao vivo Boredão Anjo Azul Bora meu parceiro Marcos Carvalho Segura aí O puto moral da cidade Ai o alma Espanha E entre si e seu amigo e não sei nada Eu prefiro ser nada E onde é que eu vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui Me fala E como é que eu vou pegar na sua mão E não vou de te levar pra cá E fica perto assim da sua boca E não vou de me falar Se um dia você me chamar Pra conversar e partilhar E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí E justamente esse dia Eu não quero que aconteça Tome amizade e esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou te cantando essa Oi E como eu fico gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou te recompensar Oi E como eu fico gritando Te amo É pegada do forró Ei Tá porra já É corrompa que seu ao vivo Tá pegado por você Bora meu parceiro estaria Produções E onde mais vento Parei de assumir E precisa ser um amigo E não sei nada E eu prefiro ser nada E onde é que eu vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui Me fala E como é que eu vou pegar na sua mão E não vou de te levar pra cá De ficar perto Ou assim que eu sou a boca E não vou de te levar E fala De um dia você me chama Pra conversar de parte do ar E contar que se apaixonou por alguém Ei 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 E justamente esse dia E eu não quero que aconteça Tome amizade e esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou te responder só Oi E com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou te responder só Oi E com meu peito gritando Te amo Fora da pinga E do forró Ei Jardim E do forró Forró Potenceu ao vivo Fora meu parceiro É Redil do Nunes Grande empresário de São Paulo Estoura nós aí Fora Marcos Cavalho Cuida Eita Forró Isso é forró Potenceu ao vivo A pegada do forró Segura aí meu parceiro Desmalho e meu produções Sucesso nosso ao vivo Paredão Anjo Azul Quando a minha banda toca e a galera arrebenta É potência É potência O forró Seu forró Seu forró Tá chegando e a galera arrebenta É potência É potência Isso é forró Potenceu ao vivo E quando a minha banda toca e a galera arrebenta É potência É potência E a galera tá no som do forró Seu forró Arrebenta É potência É potência E quando a minha banda toca e a galera arrebenta É potência É potência Seu forró Seu forró Seu forró Arrebenta É potência É potência Seu forró Seu forró De semana Eu vou pra vaquejada Eu vou ver roupa boa e vou ganhar a mulherada Já convide a gatinha pra ir pra vaquejada Torró Potência Alta Na boca Da moça Na minha banda toca e a galera arrebenta É potência É potência O forró Seu forró Tá no som do forró E a galera arrebenta É potência É potência E quando a minha banda toca e a galera arrebenta É potência, é potência E o forrozeiro tá no som e a galera arrebenta É potência, é potência E quando a minha banda toca e a galera arrebenta, arrebenta, arrebenta O forrozeiro tá no som e a galera arrebenta É potência, é potência Chegou o fim de semana, eu vou pra raquejada Eu vou derrubar, vou e vou ganhar uma mulherada Pra conviver as gadinhas, pra ir pra raquejada O forro potencial tá na boca da moça E quando a minha banda toca e a galera arrebenta É potência, é potência O vinho tá cordeiro e a galera arrebenta É potência, é potência Tá com par Segura meu parceiro Errinho do Nunes Escapa a mão de São Paulo aí E traz a do forte O rádio do forro Bora meu parceiro Vicente Lima Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Segura meu parceiro de merda O paredão e o azul de que se dá Paredão e o azul Sim, eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro hoje Agora o coração já tá com a nova Tô no olhar com ela e eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando eu tô zanado é lá minha cama O nome dessa namorada agora é porra Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei Hoje eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro hoje Agora o coração já tá com dor Tô no olhar com ela e eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando eu tô saindo ela me acalma O nome da minha namorada agora é parra Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei Na minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei Na minha atual é melhor do que a ex Agora eu acertei Na minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei E o meu carro tá puxando o paredão E o meu carro tá puxando o paredão As cartas quando os brigam vai descendo até o chão As cartas quando os brigam vai descendo até o chão Eu comprei um pus cabelo E botei pra tu rodão E com o dinheiro que sobrou Eu botei o paredão E onde eu chego a galera se assusta E vem chegando o paredão e o fusca Vem chegando o paredão e o pusca E treme, 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 treme que assusta E vem chegando o paredão e o pusca Vem chegando o paredão e o pusca E o meu carro tá puxando o barom e o meu carro tá puxando o baroldão E o meu carro tá puxando o baretão A carta, quando fica, vai descendo até o chão A gata quando fica vai descendo até o chão E o venta rodava o chão no paredão E o venta rodava o chão no paredão A gata quando fica vai descendo até o chão A gata quando fica vai descendo até o chão Eu comprei o pus cabelo E botei com a tua roteira E com o dinheiro que sobrou E eu botei o paredão Dão, dão, dão Eu botei o paredão E quando chega a galera se assusta E vem chegando o paredão do Fusca E quando chega a galera assusta E vem chegando o paredão do Fusca Treme, 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 que assusta E vem chegando o paredão do Fusca Treme, 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 que assusta E vem chegando o paredão do Fusca Isso é forró, potência ou viva Direto do meu bagabuiu E nobre de pé, serventos E hoje eu tô de foda, hoje eu tô de foda Tô nem aí, tô só virando copa E hoje eu tô de foda, hoje eu tô de foda Tô nem aí, tô só virando copa Para Jardim, a pegada mudou Olha aqui, hoje eu tô de foda, hoje eu tô de foda Tô nem aí, tô só virando copa Olha aqui, hoje eu tô de foda, hoje eu tô de foda Tô nem aí, tô só virando copa Olha que a tampa levantada, minha cabeça não se vê Tô nem aí, no meio do desmantelo De canheta no conto, de beija nem relada Quero saber de nada, quero saber E hoje eu tô de foda, hoje eu tô de foda Tô nem aí, tô só virando copa Olha aqui, hoje eu tô de foda, hoje eu tô de foda Tô nem aí, tô só virando copa Segura aí, meu parceiro Jé Maria Jé Maria da pipoca Meu parceiro Jair, tô Olha aqui, hoje eu tô de foda, hoje eu tô de foda Tô nem aí, tô só virando copa Olha aqui, hoje eu tô de foda, hoje eu tô de foda Tô nem aí, tô só virando copa Olha que a tampa levantada, minha cabeça não se vê Tô nem aí, no meio do desmantelo De canheta no conto, de beija nem relada Quero saber de nada, quero saber E hoje eu tô de foda, hoje eu tô de foda Tô nem aí, tô só virando copa Olha aqui, hoje eu tô de foda, hoje eu tô de foda Tô nem aí, tô só virando copa Olha aqui, hoje eu tô de foda, hoje eu tô de foda Rapaz, o moral de Bandebuiu Bandebuiu, Bandebuiu, Bandebuiu Bandebuiu, Bandebuiu, Bandebuiu 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 Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando fica lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando fica lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando fica lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando fica lá em casa, eu vou fazer amor com ela Falou que dá minha mulher, e disse que eu não valo nada E disse que vai rolar e briga E quando eu chegar em casa, ela me abraça Você vem dar um serinho, ela vem, faz o carinho E ela chega e me amassa Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando fica lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando fica lá em casa, eu vou fazer amor com ela Segura meu parceiro Larga ele, e eu vou lá com ela E quando chega lá em casa, oh oh Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, oh oh Eu vou fazer amor com ela A louca tá me alojando E disse que eu não valo nada E disse que vai rolar é briga E quando eu chegar em casa Ela me abraça, vem dar um dedinho Ela vem com azucário Ela chega e me amassa E ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa, oh oh Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, oh oh Eu vou fazer amor com ela Segura meu parceiro já no caixão, oh oh Estoura aqui em casa Meu parceiro tem que estupar no rasgadinho Jota pelos paredões estourados Eita porra rosa É contratar, amigo 9905-7815 Eita porra rosa Eita porra rosa Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eita, porra, sou especial Quer contatar a Ligue 9905 7815, contate já, hein 9771, 27003, fala comigo Sacordão Qualidão, Anjo Azul E me desculpe, eu tenho que desistir E me perdoe o traje de maluco De camisa larga, de boné pra trás E bem na roda da novela, que a senhora vai chamar Bateria que eu não tomo direito A sua filha me deixou desistir Faz o que ela fala, que a senhora é brava E eu não vou levar o nome pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus me doe, eu não falo de céu Segura, meu parceiro É o meu nome Bora, meu parceiro Matheus de divulgações Bora, Bacos Carvalho E porra, meu parceiro A porra aconteceu 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 E Deus me desculpa Eu vim aqui desse jeito E me perdoe o traje de maluco De camisa larga, de boné pra trás E bem na roda da novela, que a senhora vai chamar Bateria que eu não tomo direito A sua filha me deixou desistir Faz o que ela fala É que a senhora é brava E eu não vou levar o nome pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus me tomou o jogo fora do céu Bora, meu empresário, meu amor Segura aí, meu rei Bora, Paulo Lima Estourou Banda boi Banda boi Abra a roteira, saldo, touro, maqueiro, tá preparado Banda boi Banda boi Pode ser, me desliga, rouba, meu cavalo, me atesta Ei, tá porrazão Isso é porra potencial Vivo Banda Banda boi Banda boi Banda boi Toma a pessoa de desistir da minha profissão Trocar o meu patulho, brilho por qualquer carrão Guardar a porta, a minha história, também minha cela E deixar com sua atitude, ele sempre velha Hoje eu me lembre, vai que já me derruba, bom Aí desisto tudo e deixo tudo pra depois A minha vida reza, eu não quero o outro Entro na pista, perto da lua, só retiro o catalo Banda boi Banda boi Abra a roteira, saldo, touro, maqueiro, tá preparado Banda boi Banda boi Pode ser, me desliga, rouba, meu cavalo, me atesta Banda boi Banda boi Abra a roteira, saldo, touro, maqueiro, tá preparado Banda boi Banda boi Pode ser, me desliga, rouba, meu cavalo, me atesta Olha meu parceiro Vicente Lima, meu parceiro Paulo Lima Vem prestar com essa aventura Só pra pensar em me desistir da minha professora Trocar o meu cartão de bicho, meu portão é caramba Quartar a porta, a minha esfora também é minha cela Lá perto do chote, tudo pinto sem ver Eu me lembro de manejar, não me dá um valor Aí desisto tudo e deixo tudo pra depois A minha vida é essa, eu não quero outro Retro na pista, aperta a lua, só nos tiro o cavalo Banda boi, banda boi A pra ponteira joga o touro, o aqueiro tá preparado Banda boi, banda boi Pode servir que o flinca rouba, meu cavalo Eu desisto banda boi, banda boi A pra ponteira joga o touro, o aqueiro tá preparado Banda boi, banda boi Pode servir que o flinca rouba, meu cavalo é testado Bora pro empresário gorro morto Segura aí Segura aí Parei de ossina A pegada do gorroceiro Isso é gorro potencial ao vivo E esse namoro Convenceu o pai das pontas e nada a ver O que combina mesmo é o que você Bota logo pra ele, a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifro Ele se trata com respeito e não dá atenção Tá caindo e vendo o dia aqui no meu colchão Se você não conta pra mim, eu mesmo vou dizer Vou dar a cena aqui, ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha alegria Lembrando meu parceiro Você fica maluco e se arrepia todo dia Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha alegria Lembrando meu parceiro Você fica maluco e se arrepia todo dia Parei mais amor Anjo Azul Eita que é forró potencial ao vivo Segura aí meu parceiro Em meio do nome Ora meu parceiro Eu vou criar divulgações Ora Matheus E divulgações O Rei do Morro E esse seu namoro Não vê se palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo Eu e você Bota logo pra ele, que a gente tá junto É mira de uma vez, crua e cice-brum Ele se trata com respeito e não dá atenção Tá caindo e vendo o dia aqui no meu colchão Se você não conta logo, eu mesmo vou dizer O nosso neguinho, ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha alegria E quando eu passo lá na churreria Você fica maluco e se arrepia todo dia Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha alegria E quando eu passo lá na churreria Você fica maluco e se arrepia todo dia E a gente faz amor E agora meu parceiro Revolando divulgações Bora meu parceiro Marcos Cavalha Marcos Cavalha Vem Legenda Adriana Zanotto